Like a Hellcat Eu estava aqui hoje, aqui fora, dando uma limpadinha porque a chuva deu uma trégua, o solzinho apareceu E pensei, por que não gravar? Estava aqui conversando com as minhas plantinhas E me lembrei que teve uma escrita que perguntou o que eu que fazia, qual o segredo para cuidar das minhas plantas Se eu tinha alguma dica E eu confesso para vocês que eu não faço nada extraordinário Porque as minhas plantinhas são simples, mas eu dou para elas bastante carinho Coloco um esterco de vaca, de galinha, o que tem por aqui que aparece, eu coloco nas minhas plantinhas E cada plantinha minha tem uma história E eu confesso para vocês que eu não tinha muita habilidade para mexer com a terra e não tenho até hoje, eu estou aprendendo E eu já moro aqui nessa casa aqui já há 15 anos E eu passei mais de 10 anos sempre pensando assim Um dia eu vou ter condição, vou fazer um jardim bonito, um dia eu vou ter condição, vou fazer um pomar bonito E a condição às vezes não chega do jeito que a gente quer, né? E eu descobri um dia vendo um vídeo na internet do Chico Abelha E aquele dia eu acordei, que a gente não precisa ter condição, a gente precisa somente amar a natureza Se você ama a natureza, você nas mínimas coisas, você consegue produzir E aí eu acordei E é assim que eu estou cuidando das minhas plantinhas Muitas das vezes a gente fica esperando a gente ter um vaso lindo, maravilhoso Comprar um vaso, uma planta bonita na floricultura E você às vezes não tem essa condição Aí eu aprendi que não, você pode fazer de mínimas coisas, até não descartar um vasinho E você vai ver aquela plantinha crescer, você vai cuidar e vai dar carinho para ela Então hoje eu vou mostrar alguma das minhas plantas E eu vou contar uma história de uma planta para vocês que foi muito interessante e engraçada Então hoje eu vou até a próxima Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.